E aí galera, beleza? Tudo bem com você? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui eu estou novamente com o nosso querido tablet baratinho Que já rodou Warzone, já rodou vários jogos de Switch E eu já mostrei ele pra vocês Esse daqui é o tablet OscarPad 13 Que custa apenas 800 reais no AliExpress E ainda você vai poder utilizar vários cupons que vão estar aqui na descrição Pra você baratear ainda mais o preço Ele é cheio de funções, ele vem com uma canetinha inteira Vem com película, tem lá o pack pra você adicionar o teclado Porque ele tem um modo de PC pra você utilizar aí com o teclado e o mouse Só que o único probleminha dele é que ele tem um processador meio fraco Que é claro, é o Unisoc T606 Que na performance bruta, assim, diretamente Ele tem uma performance quase igual ou pior do que o nosso querido Redmi Note 8 Que tem um processador Snapdragon 665 E já que ele é um dos únicos dispositivos que eu tenho à minha disposição com uma GPU Mali Eu vou estar testando vários emuladores dentro dele Ele empacota a Mali G57 Que é uma das Mali mais fraquinhas que a gente vai ter pra poder utilizar E é justamente por isso que eu quero ver o desempenho dele em emuladores Eu já trouxe vídeo dele rodando tanto o Citra quanto o Skyline Edge Porém a gente vai rodar aqui muitos outros Como o Headring O nosso Dolphin Emulator com GameCube UI M64 Plus DuckStation A Ether SX2 Entre vários outros jogos Tudo isso com o meu controle Apex 3 da Flyd Que é um dos controles mais gostosinhos que a gente vai ter pra poder utilizar E ele tem um suportezinho aqui pra você colocar no seu querido mobile E a gente vai começar aqui com o nosso querido Headring Que é aqui o emulador de Dreamcast Pra gente jogar alguns joguinhos de Dreamcast E a gente vai ver aqui durante a nossa jogatina como é que está Vocês puderam ver que ele está dando alguns frame drops Ou frame skips, né? Dependendo da parte aonde a gente vê que o nosso jogo está rodando Mas no geral o desempenho pelo menos nessa telinha inicial não está nada ruim E ainda aproveitando que a tela dele tem cerca de 10 polegadas Pra ver os gráficos desse jogo brilharem é muito bom É claro que não são gráficos de última geração Como se fosse por exemplo algum console de nova geração Porém é um gráfico muito bom pra você aí que quer alguma coisa bem basiquinha Eu vou ter que dar ré aqui porque senão vai dar ruim Mas no geral é um gráfico bem legalzinho pra gente poder estar jogando Mas como vocês podem ver de vez em quando ele dá alguns dropzinhos de FPS Isso pode ser incômodo pra algumas pessoas Porém a gente está conseguindo aqui ainda jogar na taxa ali dos nossos 60 FPS Com leves quedas ali pros nossos 40, 30 FPS assim de olho Porque esse contador de FPS aqui não está contando direito o nosso FPS Mas dependendo da parte que a gente está A gente está dropando ali diretamente pra uns 40, 50 FPS Dependendo da onde a gente vai E está dropando ali pra uns 30 Porém nada que incomode muito a nossa gameplay E é pro nosso jogo ser bem louco assim Então a gente está sim tendo uma boa jogabilidade com o nosso querido Crazy Taxi Agora aqui a gente vai rodar o nosso Dolphin Emulator com jogos de GameCube e Wii Pra gente começar eu coloquei na resolução de 720p Com a nossa tela esticada pra 16x9 Então a gente vai começar aqui com o nosso querido Super Smash Bros E bom, não é um bom sinal, ele está rodando a tela inicial do jogo em 14 FPS A gente sabe que essa GPU aqui é bem fraquinha Então a gente não tem muito o que fazer Mas a gente vai tentar pelo menos diminuir um pouquinho da resolução dele Se o nosso GameCube já está assim, imagina como vai ser pra rodar o nosso Wii Vou mudar aqui a nossa interna resolution de 720p Diretamente pra sua native resolution Que é diretamente de 640x528 Que é uma resolução bem baixa E que eu acho que já vai melhorar um pouquinho, né? Saiu ali de 14 diretamente pros seus 35 O que não parece ser uma melhora tão boa assim Mas por ser um jogo que você precisa de luta Fazer várias coisas aqui Não sei se vai ajudar tanto a nossa performance A nossa performance melhorou bastante, vai Até que estava bem pior antes Mas como vocês podem ver Agora a gente está rodando por volta dos nossos 50 a 60 FPS Coisa que antes no nosso menu estava rodando bem abaixo disso Então a gente pode dizer que sim A gente conseguiu uma leve melhora de FPS É claro que é um dos gráficos bem mais feinhos Que a gente vai ter pra esse tipo de mapa Porém a gente ainda consegue ter uma boa jogabilidade E acredito eu que em vários outros mapas A gente ainda iria continuar tendo um bom tipo de jogabilidade Pra poder jogar um jogo como o nosso Super Smash Bros Não sei se em outros jogos vai estar sim Porém aqui a gente consegue ainda pegar por volta dos nossos 50 a 60 FPS Só mesmo nessas telas aqui que tem várias informações Como vocês podem ver o nosso FPS dropa pra casa dos 25 a 30 FPS Depende muito, então a gente vai continuar ainda tendo um FPS variando E bom, já jogando Wii no mesmo emulador, Dolphin Emulator Sem ser a versão EMJ e blá 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 Na resolução original a gente ainda não consegue um bom desempenho Como vocês podem ver a gente está por volta dos nossos 15 FPS O que é claro é bem ruim A gente esperava pelo menos uns 30 FPS jogáveis Mas a gente está aqui por volta dos nossos 15, 16 FPS O que é bem ruimzinho pra jogar esse tipo de jogo Porque a gente espera um FPSzinho mais jogável Até porque é um FPS Então a gente espera mesmo que tenha uma boa fluidez Uma boa taxa de quadros, blá 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 E a gente não está tendo nada disso E bom, já aqui o nosso querido N64 Emulator O Muppens N64, esqueci o nome desse emulador Mas a gente vai ter aqui o nosso querido Mario Super Mario 64, no caso o nome do jogo E a gente está executando ele na resolução de 720p Como vocês podem ver a gente ainda consegue cerca dos nossos 30 FPS estáveis Até porque o Nintendo 64 é um dos mais leves que a gente vai ter pra emular Ele está dropando o FPS ali pra 29 FPS O que não é nada mal ainda Porém a gente está conseguindo um resultado muito Mas muito bom pra emular E ainda mais, pelo nosso tablet ter essa tela com um tamanho gigantesco A gente está conseguindo aproveitar bastante desse joguinho Mesmo que as texturas deles estejam um pouco datadas A gente ainda consegue aproveitar bastante Ele roda aí por volta dos nossos 30 FPS Como eu falei pra vocês E a gente ainda consegue manter um FPS muito bom E já que a gente está com um FPS muito bom em 720p Vamos aumentar aqui pra maior qualidade possível Que seria aqui a 5760x4320 E agora sim a gente vai ver como que está a nossa resolução 5000 de resolução Eu acho que esse tablet não está tancando Ele nem está registrando o FPS ali na parte de cima Lembrando que um celular não tão simples O nosso Snapdragon 870 fazia de boa Isso daqui com essa resolução de 5000 e sei lá quantos FPS Lembrando que essa resolução é maior do que 4K Então a gente está conseguindo um resultado de 2 ou 3 FPS Com essa resolução Como vocês podem ver As nossas bordas aqui do nosso Mario Estão bem, 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 bem bonitas É claro que a resolução das texturas não vai melhorar tanto Porém, esse tablet não tancou o nosso querido Super Mario 64 Na resolução acima de 4K Que é 5000 e sei lá quantos Agora pro emuladorzinho de Playstation 1 Eu estou executando também com aqui o patch de widescreen Como vocês podem ver Esse daqui é o nosso Gran Turismo 2 Eu estou utilizando ele na resolução de 720p Pra gente poder jogar o nosso jogo E como vocês podem ver Eu não estou tão bom assim de pilotagem Quanto eu esperava estar Mas enfim, a gente está rodando ele também Por volta dos nossos 30 FPS Esse é um jogo que geralmente vai pegar ali 60 FPS Em celulares melhores Porém, né, a gente não está tendo aquele problema de câmera lenta A gente está conseguindo até Durante aqui as nossas ultrapassagens, né Que geralmente é onde dropa mais o nosso FPS Pegar ali por volta dos nossos 21 a 25 FPS E quando a gente está ali de boas, né A gente já consegue pegar 30 FPS Mesmo numa resolução tão grande Pelo menos pra jogos de Playstation 1 A gente ainda está conseguindo manter uma excelente estabilidade E é claro, uma boa visualização Acredito que se a gente aumentar ainda mais a nossa resolução Aí sim que vai ficar bem pior Até porque aqui ele já está bem no limite, né Se a gente pegar aqui em primeiro A gente consegue ainda rodar em 30 FPS Porém, se a gente dropar ainda mais Se a gente aumentar ainda mais a nossa resolução Aí sim que o nosso FPS vai pra cucuia Mas eu gostei bastante do nosso nível de detalhes desse jogo Que é claro, um jogo de PS1 não vai ter tantos detalhes E a nossa performance também foi muito boa pra esse resultado Agora aqui no nosso Aether SX2 É importante salientar que eu estou utilizando a versão da Play Store E a versão da Play Store, dependendo do seu celular Ela pode ter vários problemas E um deles é uma baixa performance Comparada às outras versões Antes do criador sabotar E como vocês sabem, essa versão também tem anúncios Então não dá pra gente fazer muita coisa quanto a isso Vou estar rodando o nosso God of War 2 Nas configurações aqui setadas pelo próprio emulador Que são aqui as configurações rápidas Que são melhores aí pra dispositivos mais fracos Eu estou utilizando aqui também no nosso querido gráfico A renderizadora da GPU como a Vulkan E aqui a nossa resolução interna Eu estou utilizando a resolução nativa Porém, aqui a gente vai estar utilizando A proporção de tela em 16x9 E bom, como alguns de vocês já devem imaginar Essa não é a das melhores configurações Pra você poder estar executando Eu sei que tem diversas outras configurações Que eu poderia fazer pra rodar esse jogo De uma forma certamente melhor Com um FPSzinho mais estável Pra casa dos nossos 30 Porém, a gente já está rodando No limite que esse dispositivo pode rodar É claro que o processador Unisoc dele Tem aí alguma coisinha a mais a oferecer Porém, esse daqui é o processador Mais fraquinho que a gente vai ter Então a gente não tem muitos bons resultados A gente consegue ali por volta dos nossos 25 FPS Na configuração original, né? Sem a gente ter feito nenhuma configuração Pra celulares fracos ou coisas do tipo Provavelmente ele estaria rodando em 30 também Mas em uma câmera lenta muito abaixo Do que a gente esperaria Pelo menos aqui a gente ainda consegue ver O que está acontecendo durante a nossa gameplay E no geral não é um resultado tão ruim Até porque essa daqui é uma das partes mais pesadas Até porque a gente tem muitos inimigos Tem ali um real fazendo a sua aparição Enfim, é uma das partes mais pesadas Que a gente vai ter pra esse jogo Principalmente sendo a parte inicial Como vocês podem ver Conforme a gente vai terminando de matar aqui os inimigos A gente vai melhorando o nosso FPS Teve ali vezes que a gente ficou em 21 Agora a gente está pegando ali cerca dos nossos 29 a 30 Até porque a gente não está tendo tanta ação na nossa tela E só pra gente também testar um pouquinho A gente vai testar, é claro O nosso querido Dragon Ball Buda Katenkaichi 3 Que é sem dúvidas um dos jogos mais legalzinhos Pra gente poder jogar E que como vocês podem ver Ele também está rodando ali por volta dos nossos 24 a 25 FPS O que não é nada ruim também É um FPS até que bem aceitável Porém por ser um jogo de luta A gente espera um pouquinho mais de FPS Pra gente poder jogar certas coisas E como vocês podem ver O nosso FPS ali também não está nada mal É claro que poderia ser bem ruimzinho Porém a gente está conseguindo executar esse jogo ali Por volta dos nossos 25 a 27 FPS Com leves quedas ali Diretas para os nossos 18 a 21 FPS Agora aqui no nosso PPSSPP Utilizando a Vulkan como renderizador padrão E aqui a nossa resolução nativa A gente está pegando cerca dos nossos 60 FPS E cara, está muito, muito gostosinho Pra gente jogar esse jogo Ainda mais aproveitando aqui a resolução Todo o tamanho que tem o nosso tablet É muito bom da gente jogar em 60 FPS Um jogo como God of War É claro que dependendo aí das cutscenes E das coisas que acontecem aí na nossa tela A gente pode pegar um pouquinho abaixo dos 60 de vez em quando Porém a gente ainda está obtendo cerca dos nossos 60 FPS Agora eu apertei aqui pra acelerar um pouquinho Da nossa jogabilidade Mas no geral a gente ainda está pegando 60 FPS E está muito bom da gente jogar Bom, já que a gente viu aqui que está 60 FPS Vamos aumentar um pouquinho a nossa resolução De renderização pra 2X E vamos ver se ele ainda mantém os nossos 60 FPS É, não manteve os 60 FPS Gostaria muito que ele mantivesse 60 FPS Porque a resolução em 2X já ficou muito melhor Principalmente pra visualização em 10 polegadas Que é desse tablet Porém, como vocês podem ver A gente está tendo bastante lentidão Pra executar o nosso jogo Eu consigo fazer melhores combos por causa disso, né? Justamente porque a gente consegue ver Onde está tendo os nossos ataques Porém, eu não recomendo pra ninguém jogar o God of War Que roda em 60 FPS Dessa forma em 38 FPS E bom, aqui a gente está na nossa versão mais recente Do Citra MMJ Que é o emulador de 3DS E como vocês podem ver Rodando o nosso Pokémon Omega Ruby Ele está rodando tranquilamente Na casa dos seus 30 FPS É claro que eu estou utilizando a resolução mais baixa possível Que é a resolução 1X E que infelizmente os gráficos do nosso 3DS Não ficam tão bons nessa resolução Porque como vocês sabem O 3DS tem uma resolução de 300 e poucos pixels Então a gente não vai ter bons resultados Rodando nesse tipo de resolução Nesse tablet com uma tela muito grande Como vocês podem ver Ficam muito pixelizados os nossos personagens O que já no nosso 3DS era um problema Porque a densidade de pixels do 3DS é muito boa Pra telinha pequenininha que ele tem E a resolução que os jogos foram colocados Então a gente já vai ter aqui um resultado bem ruimzinho Até pra você jogar no seu Citra MMJ Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouquinho da nossa resolução E ainda manter uma boa jogabilidade Colocando aqui já na nossa resolução 2X Melhora bastante a questão das nossas bordas aqui Que ficavam muito pixelizadas Porém o nosso FPS se dropou muito Então a gente tava ali com a nossa jogabilidade em 30 FPS E agora ele pega apenas 15 FPS Mesmo num dos jogos mais leves que a gente vai ter pra 3DS E bom, já aqui no nosso querido Pokémon Y Que não é necessariamente um dos jogos mais pesados Mas sim desotimizados pra rodar em 3DS A gente vai ter aqui no nosso Citra MMJ Uma taxa muito boa de 30 FPS É, nessa parte aqui pelo menos onde ele dá um zoom Como vocês puderam ver não é 30 FPS Sim, é uns 24 FPS Porém como vocês podem ver A gente ainda consegue manter uma boa jogabilidade Na casa dos nossos 30 a 24 FPS Dependendo da parte onde você estiver dentro desse jogo Na parte aqui de selecionar o nosso Pokémon Como vocês podem ver o FPS dropa um pouquinho pra 19 FPS O que também não é muito importante Porque essa parte aqui a gente não vai ficar muito no nosso jogo Bom, e agora a gente vai ver uma das partes em que mais vai pesar, né E uma das partes que a gente mais vai ficar durante a nossa jogatina Que é claro, são as batalhas Pokémon E aqui dentro das batalhas Pokémon, pelo menos A gente vai poder ver que ele também está pegando cerca dos nossos 30 FPS O que é um excelente indicativo Porque é simplesmente uma das partes que a gente mais vai ficar Que é claro, é a batalha Pokémon E como vocês podem ver Mesmo aqui jogando todas as animações de fogo e tudo que tem A gente ainda consegue pegar 30 FPS numa boa É claro que a gente está no início do jogo Tem golpes bem mais fraquinhos e blá 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 Mas pelo menos a gente ainda consegue pegar 30 FPS Durante essa jogabilidade, pelo menos E por último, mas não menos importante Os jogos do nosso Skyline Edge Que é aí um dos principais emuladores pra Switch Eu não vou testar aqui o Agnes nele Até porque o Agnes nem roda ou nem abre nenhum dos jogos Ou tem uma performance pior do que Skyline pra celulares fracos Mas eu já fiz um vídeo completo desse tablet rodando vários Vários jogos de Switch dentro desse tablet Então se vocês quiserem ver Eu vou estar deixando o link completo dele aqui na descrição A gente rodou jogos como Pokémon Let's Go Eevee Naruto Ultimate Ninja Storm Tanto 3 quanto 4 Entre vários outros jogos 3D bem pesados E é claro, os jogos leves E com esse tablet eu gosto de jogar pelo menos 3 jogos Que são bem levezinhos pra você executar Que são o Carrion, que eu falei lá no meu vídeo de jogos leves Que para o seu Skyline Edge O Katana Zero e também o Monster Sanctuary Que também são outros jogos que eu falei lá nos jogos leves Que você pode jogar Eu gosto de jogar bastante esses 3 E eles conseguem manter uma performance estável Porém, ainda não é lá aquelas coisas Porque mesmo que são jogos leves Eles ainda tem problemas pra rodar Como por exemplo o Monster Sanctuary Que em qualquer celular vai rodar em 60 fps Mas esse tablet está rodando em 38 fps O Katana Zero, que também roda em 60 fps Na maioria dos celulares Vai rodar em cerca dos seus 40 a 50 nesse tablet E aqui o nosso Carrion Que roda também em 60 Roda ali por volta dos nossos 30 a 25 fps No geral, pra quem quer um tablet Com uma tela bem grande pra ver conteúdo E geralmente jogar ali algum jogo ou outro Esse tablet é muito bom Porém, ainda mais por ter um Unisoc Ele vai ser um pouquinho problemático Pra algumas emulações Você vai poder rodar algumas coisas Como a gente pode ver o nosso Dolphin brilhando A gente conseguiu ver o Duck Station E até o Aether rodando vários jogos Porém, pra você que gosta de jogar jogos mais pesados Como por exemplo um Skyline Edge Ou até mesmo aumentar a resolução no seu Cita 3DS Eu já recomendo você puxar um pouquinho mais potente Como por exemplo o Unisoc T618 Que está disponível na maioria dos dispositivos portáteis Como por exemplo nesse Umbernic RG405M Que eu também já fiz vídeo Mas enfim, se você quer um tablet bom e barato Com modo PC E ainda que consegue rodar alguns dos seus emuladores É claro que vão rodar mais fracos Mas pelo menos alguns dos emuladores que rodam jogos em 3D Você pode contar com esse daqui Que é o Oscopad 13 Que sem dúvidas vai fazer uma diferença gritante aí pra você Enfim galera, esse daqui foi mais um dos vídeos Com o nosso tablet fraquinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também Pra mais vídeos como esse e vários outros Comenta, compartilha Adicione esse vídeo a seus favoritos Ligue o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera, valeu e falou Tchau, tchau Tchau